Oitavo volume da obra A luta do nada acaba em nada O mundo é o jardim do nada, por isso tudo acaba em nada Lutam pelo nada, o que não adianta nada, porque tudo se acaba Sofrem pelo nada, o que não adianta nada, e tudo se acaba Guerreiam pelo nada, brigam pelo nada, esforçam-se pelo nada Sacrificam-se pelo nada, para tudo acabar em nada Então, o que adianta essa luta do nada? Nada, mas nada mesmo Enfim, quem luta pelo nada, quem se sacrifica pelo nada Tem consciência real do que está fazendo? Não, se tivesse consciência, não iam perder tempo com o nada Porque quem perde tempo com o nada, não está se adiantando em nada Se fossem conscientes, pensariam diferente O consciente pensa diferente O consciente diz o seguinte Que adianta lutar pelo nada? Lutando pelo nada, não estou resolvendo nada Estou sim, perdendo tempo E assim, vejam a inconsciência A dominar muitos, que dão valor, aquilo que não tem valor Que valor tem o nada? Que valor tem o nada? Nada Mas o inconsciente, por ser inconsciente, pensa que o nada tem valor Esquece que o nada, nada é Que o nada, nada vale E quem luta pelo nada, não se adianta em nada Afinal, o mundo é um jardim de maravilhas do nada E por ser nada, tudo se acaba Por ser nada, tudo acaba em nada Então, maravilhas do nada, não adiantam nada Viver iludido pelo nada, é perder tempo Porque não está adiantando nada Perder tempo com o nada, é perder tempo Porque não está adiantando nada Perder tempo com o nada, só quem não tem mais o que fazer Nada já está dizendo Valor algum tem Portanto, os inconscientes nunca deram pela coisa Pela causa certa, ou pela coisa certa Por isso, dão valor, aquilo que não tem valor Dão valor ao nada, como coisa que o nada tivesse valor A vida do nada, é uma vida sem valor Porque o valor do nada, é nada E por isso, tudo acaba em nada Então, como vão valorizar uma coisa sem valor Só mesmo um inconsciente Que não sabe o que está fazendo Não sabe por que vive E, por isso, vive inconsciente dessa maneira Sofrendo pelo nada E fazendo os demais sofrerem E assim, é a vida da origem do mal Que é a matéria Que é o ser material Que se originou do mal Vive mal sempre O mal multiplica o mal E acaba mal Mas, quiseram fazer do mal Maravilhas Tudo isso, são imaginações de inconscientes Não podiam encontrar maravilhas no mal São coisas de inconscientes Assim, é doloroso descrever a vida dos inconscientes Que julgavam e pensavam Que no mal, iam encontrar o bem Só coisa de inconscientes A matéria é de origem do mal E por ser de origem do mal É que todos vivem mal E acabam mal É que todos são sofredores Por isso, o inconsciente diz A vida é de lutas De sofrimento E de tormentos Até morrer E ainda mais diz O sofrimento da vida Só acaba Quando se perde a vida Quando se perde a vida Porque a vida da matéria Não conhecemos Portanto Somos feitos de matéria Não conhecemos o porquê Somos arrasados assim Dessa maneira Não sabemos o porquê Somos feitos assim Desse jeito E por não sabermos o porquê Da nossa existência O que podemos fazer Desta vida A não ser somente Nascer aqui para sofrer Para padecer Sem saber porquê E morrer Sem saber porquê A vida da matéria Para nós É uma vida misteriosa Estes mistérios Nunca podíamos desvendá-los Sabemos que existe a matéria Que está aí a matéria E que somos de matéria Mas desconhecemos a origem da matéria E por desconhecermos a origem da matéria Não sabemos porquê Assim somos Estamos vivendo Sem saber porquê vivemos Temos vida E não sabemos o porquê Dessa vida Então Vamos bolando de qualquer jeito De qualquer maneira E vivendo essa vida Inconscientemente Porque desconhecemos O porquê Somos assim E assim Fico inconsciente Comungando consigo mesmo E muitas vezes Dizendo Bolas para a vida Que nunca nos deu prazer De sabermos o porquê Da origem dela Vivemos aqui neste mundo Como um verdadeiro cego De olhos abertos Olhando para tudo E vendo tudo Mas não sabemos divulgar Nem definir a origem deste tudo Somos verdadeiros cegos De olhos abertos Porque vivemos aqui Neste mundo Sem saber o porquê dele E sem saber o porquê De nossa existência Vamos vivendo Vamos vivendo convencionalmente De acordo com as nossas conveniências De acordo com os modos E métodos Que vamos criando E inventando Para ver se suavizamos Ao menos um pouquinho A passagem desta vida Amargurada E penosa Que não vale nada Por aqui É uma vida cheia de atropelos E tortuosa Que não vale a pena Descrever o que ela é Porque é um tanto vexatório E desagradável Tudo por sermos De origem do mal A matéria É de origem do mal E nós Inconscientemente Vivemos a procura Do bem No mal A vida inteira E não O encontrando Por sermos Uma cambada De idiotas Iludidos Com o mal Iludidos Com esse nada A procura do bem No mal E nunca poderíamos Encontrá-lo Então Há muito Que vivemos A perder Tempo E pensando Por sermos inconscientes Que estamos Em grande adiantamento Adiantamento sim Na multiplicação Dos males Estaria tudo Muito adiantado Se fosse ao contrário Na multiplicação Do bem Então Todos em paz Todos alegres E felizes Mas para isso Era preciso Que a vida fosse Esta mesma E Por a vida Não ser esta mesma É que o sofrimento É de todas as maneiras De todas as formas E de todos os jeitos Não há Quem não sofra Então Vejam a luta Do nada Que adianta Nada Quem luta Pelo nada Está perdendo Tempo A vida Verdadeira É a vida Racional Esta sim Tudo vale É a vida Consciente Bem-fazeja E pura E assim As questões Humanas Em nada Adiantam Porque são Questões Do nada Questão Para que? Para se aborrecer Pelo nada? Para se contrariar Pelo nada? Para se amorfinar Pelo nada? Para viver Desassossegado Pelo nada? Então Que adianta Que adianta Que adianta Questionar Pelo nada? O que adianta? Nada O nada Tudo é Para quem vive Iludido consigo mesmo E iludido Com o nada Julgando Pensando E valorizando O nada Como se o nada Tivesse valor Então Foram feitos De que? Da água Do líquido O espermatozoide É feito de que? Do nada Isso Para saberem Que o nada Não tem valor Por isso Morrem E voltam Ao nada Então Que adianta Guerrear Pelo nada Aborrecer Se pelo nada Contrariar Se pelo nada Está adiantando Alguma coisa? Não está Adiantando Nada Porque o nada Não tem valor Só valorizam O nada Os cegos De olhos Abertos Que estão Iludidos Pelo nada Que vivem A vida inteira Iludidos Com a vida Os iludidos Que não sabem O porquê vivem Estes São os que dão Valor Aquilo que não tem valor Que é O nada E assim Vejam o quanto O animal racional Estava atrasado Mas atrasado Demais Vivendo Sem saber O que fazer E Dando valor Ao nada Como se o nada Tivesse valor Tudo é matéria Matéria É água E por isso Tudo Se acaba Em água E desaparece Então Parem de caducar Dessa maneira Vergonhosa E horrivelmente E nojentamente Viverem Assim desse modo Está aí O conhecimento Para acabar A cegueira Um cego É que não sabe O que faz É que não sabe O que está fazendo Está aí O conhecimento Para o término Das ilusões Para deixarem De viver Iludidos Porque o iludido É um traidor De si mesmo É um mantenedor De ruínas É um multiplicador De ruínas É um iludido Porque um iludido Não sabe o que faz Não sabe o que diz Nem o que quer Não sabe o porquê De ele ser assim Não sabe porquê A vida é assim E não sabe o porquê Vive Vive Igualmente A um outro Vegetal qualquer Que não sabe O porquê De sua existência Um iludido Que vive De ilusões Tem de sofrer Muito Até conhecer Que o nada Não vale Nada E Que por isso Não adianta Lutar pelo nada Para ter nada Em nada Enquanto estavam Iludidos pelo nada Está bem Que procedessem Inconscientemente Como procediam E como Viviam Como cegos De olhos abertos Que não sabiam O porquê Desse nada Que não sabiam O porquê Foram feitos Do nada Do líquido Da água Que é O espermatozoide Assim Foram feitos Do nada Para chegarem Com o tempo A interpretarem O nada E não darem Mais valor Ao nada Por valorizarem O nada Como se este Tivesse valor É que sempre Se multiplicaram O sofrimento Os tormentos As ruínas De todos As monstruosidades Por viverem Dando valor Ao que não tem Valor De espécie Alguma Qual o valor Do nada Nada E Por não Valer Nada É que Tudo se Acaba E daí Alimentando As aparências E Quem vive De aparências Vive Negativamente Vive Na falsa Realidade Vive Com a Falsa Verdade E Quem vive Falsamente Sofre Demais Quem vive De aparência Tem de sofrer Muito Quem vive De ilusões Tem de sofrer E penar Muito E Assim Agora Pelo conhecimento Que todos Tem Não é possível Mais viver Como um inconsciente Como um cego De olhos abertos Que não sabe O que está fazendo Hoje Já tem Bastante Conhecimento Da vida Real Racional E da vida Do nada Do ser Animal É por isso Que o sofrimento As monstruosidades As selvagerias E as ruínas Se multiplicam Por viverem Iludidos Com o nada Dando valor Aquilo que não tem Dando valor Ao nada Como se o nada Tivesse valor Após já terem Conhecimento Das verdades A vida do nada É para ser encarada Na realidade Sem valor Por o nada Não ter valor Qual é o valor Qual é o valor Do nada Nada Todos tem Que se desprender Por conhecerem Que não adianta Nada As lutas E o sacrifício Do nada O nada Só tem valor Para o Irracional Para o animal Irracional Pois o animal Irracional Entende as coisas Mas não Compreende Agora o animal O animal racional Entende E compreende Então aí As monstruosidades E as catástrofes Provando A nulidade Do nada Ou Desse tudo Aparente Nunca se deve Perturbar Pelo nada E assim A água É vida E a vida É água Porque a água É a causadora De todos os feitos Se não existisse Água Não existiriam Seres Por existir Água É que existem Seres E todos os seres São feitos Da água E assim É a composição De todos os feitos São feitos Pela água Transformada Em uma Infinidade De seres Diferentes Por serem Deformados Na deformação Não há igualdade E por isso Todos são desiguais Porque trata-se De uma deformação São iguais Num certo ponto Por serem Todos de uma origem Só De origem Racional E todos Diferentes Por serem Deformados Então A base De tudo É a água E por isso Sem água Ninguém vive Sem água Não há vida E com água Tudo vive Então vejam Que a deformação De tudo É aquariana A terra É um aquário De seres Feitos Da água E por isso Não existindo água Nesse aquário Não há seres Então A terra É um aquário De vegetais E animais Então Todos são aquarianos Habitantes Desse aquário Que é a terra E assim Nesse aquário Deformado Em que Por ser deformado Nunca existiu Perfeição Nunca existiu Pureza Por ser Tudo deformado E o que é Deformado É cheio De defeitos E por isso Todos são Imperfeitos E cheios De defeitos Uns mais Outros menos Por ser Uma formação Aquariana Deformada Por tudo ser Água É que Tudo se acaba Voltando A ser o que era Água Voltando Ao seu ponto De partida Foi feito Da água E termina Em água Acaba Em água E assim Tudo que tem Princípio Tem fim Assim São os animais Racionais Tiveram Princípio E tem De ter fim E O fim É a volta Ao seu mundo De origem A planície Racional Saíram de lá Voltarão Para lá E assim Quanto tempo Perdido Nessa vida De lutas Do nada Para acabar Em nada Para terminar Tudo Em nada E assim Comulgando Com a matéria Chegaram A conclusão De nada Serem Todos sabem E conhecem Que nada São Aparentemente São muita Coisa Mas Muita coisa Aparentemente E Por assim ser Todos vivem Aparentando Aquilo que Que não São E assim Muitos Convencidos De que são Aquilo que Não são Caem Em si Mesmos Em contradições Devido As decepções Devido As desilusões Então Caem Caem no Ridículo E aí Caindo na Realidade De que São Tudo Aparente Que Tudo É Aparências E nada Mais Que Tudo É Fantasia E Que Tudo É Ilusão Então Iludidos Por Tudo Na Vida Iludidos Por Serem Grandes Conhecedores De Isto Daquilo Ou Daquilo Outro Ou De Tudo Iludidos Que Possuem Uma Sabedoria Muito Grande Iludidos Que São Uns Mais Do Que Outros Iludidos Vaidosamente De Que São Grandes Sabichões Iludidos Composições Iludidos Compostos Mas Enfim Daí Por Mais Um Pouco Caindo Na Realidade E Dizendo A Vida É Uma Ilusão E Assim Vivemos Todos Iludidos Por Fantasias Com As Artes E Finalmente Com Tudo A Vida Demonstra Que Nada É A Vida Se Tornando Um Pedaço Do Nada E Por Isso Com Todo Esse Saber Com Todas Essas Sabedorias Com Todas Essas Grandezas Aparentes Tudo Acaba Como Em Nada Por Tudo Acabar Em Nada O Sábio Acaba Em Nada Sem Saber Por Que Acaba Em Nada O Opulento Acaba Em Nada O Vaidoso Acaba Em Nada O Pretencioso Acaba Em Nada O Fanático Acaba Em Nada Os Grandes Sábios Acabam Em Nada Então Tudo Isto Sabedoria Do Nada E Por Isso Acaba Em Nada Então O Que Adianta Tanta Sabedoria Nada Porque É Sabedoria Do Nada Sabedoria Só Para Sofrer Se Sabe Muito Sofre Se Sabe Mais Do Que Todos Sofre E Padece Se Não Sabe Nada Sofre Se Sabe Pouco Sofre Então O Que Adianta Este Saber Somente Para Sofrer Por Não Ser O Verdadeiro Saber E Sim O Saber Do Nada E Por Isso Tudo Acaba Em Nada Um Saber Aparente Um Saber Ilusionista De Quem Está Iludido Que Sabe E O Sofrimento Provando Que Nada Sabe Então Vivendo Assim Iludidos Traídos Pelas Ilusões Pensando Que A Vida É Aquilo Que Não É Pensando Que São Aquilo Que Não São E Por Isso O Sofrimento Os Padecimentos Os Tormentos Os Desassossegos E A Intranquilidade São De Um Modo Geral Porque Tudo Isto Não Passa De Uma Traição De Si Mesmos Traídos Pelas Aparências Traídos Pelas Fantasias Traídos Pelas Artes E Sofrendo As Consequências Por Estarem Traindo A Si Mesmos Quanto Mais Lutam Para Embargar O Sofrimento Mais Sofrem Quanto Mais Lutam Para Embargar Os Tormentos Mais Estes Se Multiplicam Porque Tudo Isto É Engodo E Traição A Si Mesmos Traidores De Si Mesmos E Por Isso As Brigas As Lutas As Questões As Guerras E As Confusões Se Multiplicam O Sofrimento As Agonias O Desassossego Se Multiplicam Quanto Mais Procuram A Paz Mais Ela De Todos Se Distancia Quanto Mais Procuram O Sossego Mais Ele Se Distancia Vivem A Vida Inteira A Vida Toda A Procura Da Paz A Procurar O Sossego E Nunca Encontrando Porque São Traidores De Si Mesmos Traídos Pelas Aparências Vivendo De Aparências Traídos Pelas Fantasias Traídos Pelas Belezas Pelas Riquezas Do Nada Enfim Deste Jeito Desta Maneira Vivendo Nunca Que Puderam Encontrar A Paz Verdadeira A Felicidade Verdadeira Todos Sofrendo Porque Todos Vivem Iludidos E Por Isso Vivem De Aparências Quem Vive De Aparências Vive Iludido E Iludindo Os Demais Então Quem Vive Horrivelmente Deste Jeito Sofre E Faz Todos Sofrerem Tudo Isto Porque Nunca Conheceram O Que Estão Conhecendo Agora A Imunização Racional O Verdadeiro Conhecimento Natural Que É De Racionais Puros Limpos E Perfeitos Que Se Deformaram Em Animais Racionais E Por Se Deformarem É Que Ficaram Desconhecidos Do Seu Verdadeiro Natural Do Seu Verdadeiro Ser Real Da Sua Verdadeira Origem Que É De Racional Puro Limpo E Perfeito E Assim Hoje Encontrando O Por Que De Toda Essa Situação Calamitosa Em Que Todos Estavam Sem Saberem Como Dar Solução E Hoje Encontrando As Soluções Por Terem Conhecimento Da Origem Verdadeira Racional E Da Origem Da Deformação Racional Agora Todos A Caminho De 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 Assim Serem Sofredores Sem Solução Agora Todos Encontrando As Soluções Ou A Solução De Todo Este Prelúdio Em Que Viviam Sem Saber Por Que Viviam Horrivelmente Dessa Maneira Sofrendo Sempre Lutando Sempre Guerreando Sempre Para Encontrar Dias Melhores E Tudo Se Multiplicando Ao Contrário Porque Tudo Vai Se Modificando Pelas Regras Gerais Da Natureza Deformada Tudo Vai Se Degenerando Vai Enfraquecendo Até Desaparecer Então Aí As Desilusões Principalmente Quando Chegam A Uma Certa Idade É Que Então Olham Para O Mundo E Olham Para Si Mesmos E Dizem Tudo É Ilusão E Nada Mais Aí Já Está Maduro Porque A Matéria É De Origem Do Mal E Por Assim Ser Por Si Mesmo Vai Se Destruindo Então Diz Que Vai Ficando Gasto Vai Ficando Velho Vai Perdendo As Forças E Daí Se Desiludindo De Tudo E Dizendo A Vida É Uma Ilusão E Todos Vivem Iludidos Até Cair Na E Se Desiludirem Agora Vejam A Luta Do Nada Para Tudo Acabar Em Nada E Assim Tudo Passageiro Uma Infinidade De Passagens Boas Aparentemente Aparentemente E E Más Tragáveis Aparentemente E Intragáveis De Alegrias Momentâneas E Assim Vejam A Vida Dos Confusos Que Quem Vive Iludido Vive Confuso As Ilusões São As Causas Das Confusões As Aparências São As Causas Das Confusões O Querer Ser Isto Ou Aquilo Ou Aquilo Outro É A Causa Das Confusões O Querer Ser Isto Ou Aquilo Ou Aquilo Outro É A Causa Das Confusões E Assim De Um Modo Geral Todos Vivem Confusos Confusos Consigo Mesmos Confusos Com Tudo E As Confusões É Que São As Causas Das Multiplicações Do Sofrimento Porque Os Confusos Vivem Sempre Na Dúvida De Tudo Duvidam De Si Mesmos Duvidam De Tudo Desconfiam De Si Mesmos Desconfiam De Tudo Porque Vivem Fazendo Confusão De Tudo Tudo Por Que? Por Causa Das Ilusões Um Confuso É Um Iludido E Um Iludido É Um Confuso O Confuso É Aquele Que Vive Procurando O Certo A Vida Inteira E Nunca Encontrou E Quando Encontra O Certo Ainda Fica Fazendo Confusão Porque O Confuso Desconfia De Tudo O Confuso Não Regula E Assim Vejam A Natureza Do Mal Como É Perjura E Daí Se Prejudicando Com Os Modos E Métodos Por Deliberações Confusas Por Deliberações Inconscientes Por Deliberações Da Conclusão Que Acaba Sempre No Nada Isto É Para Verem A Vida Do Animal Racional Como Sempre Foi Penosíssima E Por Isso Sempre Todos Sofrendo Cada Qual Do Seu Jeito De Sua Maneira De Sua Forma E Por Assim Ser Não Há Quem Não Sofra Devido A Vida Ser De Ilusões Devido A Todos Viverem Iludidos Com A Vida E Com Os Pertences Da Vida Devido Viverem Iludidos Com O Mundo E De Formas Que O Que Existe De Bom E De Verdadeiro Na Vida Da Matéria Nada Nada Vezes Nada A Vida Da Matéria É De Origem Do Mal E Uma Vez Sendo De Origem Do Mal O Que Existe De Bom Na Matéria No Mal Coisa Alguma Então Todos Iludidos Todos Sendo Traidores De Si Mesmos Por Viverem A Procura Do Bem No Mal E Nunca Podendo Encontrar Eis A Razão De Viverem Confusamente Eis A Razão De Viverem Desconfiados Com Tudo E Assim Hoje Orientados Do Por Que Construíram Esse Monumento Que São As Ilusões Causadoras De Todos Os Tormentos Hoje Orientados Do Por Que Desse Monumento De Angústia E De Sofrimento Hoje Orientados Do Por Que Desse Sonho De Olhos Abertos Hoje Orientados Do Por Que Ficaram Assim E Hoje Orientados De Que Forma Poderão Deixar De Serem Assim E Assim Está Aí Em Mãos De Todos A Volta Ao Seu Mundo Verdadeiro De Origem O Retorno Ao Seu Verdadeiro Mundo De Origem Então Aí Hoje Todos Ficando Completamente Mudados Mudando Naturalmente Por Terem Que Chegar A Esta Conclusão Por Força Da Natureza Chegaram Na Verdadeira Fase De Aparelho Racional Chegaram A Este Ponto Porque Tinha O Mesmo Que Chegar Pela Evolução Natural Da Natureza Tinha Mesmo Que Chegar Esta Fase Que Aí Está De Aparelho Racional Chegaram A Este Ponto Porque Tinha O Mesmo Que Chegar Pela Evolução Natural Da Natureza Tinha Mesmo Que Chegar Esta Fase Que Aí Está De Aparelho Racional E Assim Chegando Em mãos De Todos Ao Conhecimento De Todos A Fase De Retorno De Todos Ao Seu Verdadeiro Mundo De Origem A Fase De Aparelho Racional A Evolução Das Épocas Das Eternidades E Dos Tempos Todos Tinham Que Chegar A Esta Conclusão Por Não Aguentarem Mais A Vida Do Nada A Vida Das Aparências A Vida Aparente A Vida Falsa Por Isso Está Com Vida E De Repente Pérdia Sem Esperar Está Perdendo A Vida Por A Vida Ser Falsa Não Ser Essa A Verdadeira Vida E Sim A Vida Aparente A Vida De Quem Vive Sonhando Com A Vida E Assim Todos Esses Retoques Todos Esses Recheios Todas Essas Palestras Sobre A Vida Da Matéria Sobre A Vida Do Mal É Muito Importante Para Um Chamado De Atenção Para Mais Depressa Desencantarem Se E Entrarem Em Forma Racional Para Uns Não É Preciso Mas Para Outros São Precisas Todas Essas Repetições De Modos Diferentes Repetições De Modos Diferentes Para Melhor Interpretarem Entenderem Sentirem E Saberem Que O Nada Nunca Podia Ser Coisa Alguma A Não Ser Nada Sempre E Por Isso Tudo Acaba Em Nada E Assim Hoje Todos Dentro Da Estrada Racional A Caminho A Passos Largos Para O Seu Verdadeiro Mundo De Origem O Mundo Racional O Mundo Verdadeiro Do Animal Racional Então O Animal Racional De Parabéns Por Estar Integrado Ao Seu Verdadeiro Mundo De Origem E De Lá Recebendo Todas As Orientações Precisas Para O Seu Bom E Brilhante Equilíbrio Na Vida Do Mal Que É A Vida Do Desequilíbrio Vida Da Matéria A Vida Do Desequilíbrio A Vida Em Que Todos Certas Horas Ficam Tão Tontos Tão Tontos Que Não Sabem O Que Vão Fazer A Vida Do Desespero A Vida Das Agonias A Vida De Quem Vive Agonizando As Ilusões Vão Muitas Vezes Suavizando Os Iludidos Parece Que Suaviza Mas Não Suaviza Coisa Alguma E Por Isso Os Males Se Multiplicaram Então Muitos Costumam Dizer A Vida É Um Sonho E Todos Vivem Sonhando Ainda Mais Dizendo Quando É Que Vamos Parar De Sonhar Com Esta Vida De Perturbações Com Esta Vida Em Que Todos Vivem Perturbados Uns Mais Outros Menos E Outros Que Já Não Resistem Mais E Assim Hoje Todos Felicíssimos Por Saberem O Por Que De Tudo Isso E O Por Que A Vida Se Originou Assim Tão Deplorável Dessa Maneira E Assim Hoje Todos Com A Imunização Racional Em Mãos Tratando De Se Imunizarem O Mais Depressa Possível Para Não Voltarem Mais Aí Nesse Buraco De Amarguras Sofrimento E Sepultura E E E Assim A Morte É Um Exemplo Do Nada Mas Nem Assim Imbuídos Que Estão Pelas Ilusões Dominados Que Estão Pelas Ilusões Dominados Pelos Gostos E Pelas Artes Não Prestam Atenção Na Realidade Do Nada A Realidade Do Nada É Que O Nada Não Tem Nada De Real A Realidade Do Nada É Que O Nada Não Tem Coisa Alguma De Real Tudo Aparência Só E Por Isso Está Aí A Morte Como Exemplo Como Quem Diz Morreu Porque Não Sabia O Por Que Estava Vivendo Então Morre Morre Por Que Porque Nada Sabe Do Seu Ser Morre Por Que Porque Não Está No Seu Lugar Definitivo Morre Por Que Por Não Saber Por Que Morre Porque Se Soubesse Não Morreria Então A Morte Significa Que Este Saber Da Matéria Não Tem Valor Algum Não Tem Valor Algum Por Não Ser O Verdadeiro Então A Morte É O Exemplo E Assim Do Jeito Que Viam Vivendo E Ainda Vivem Dominados Pelas Ilusões Dominados Pelas Fantasias Dominados Pelas Belezas Dominados Pelas Artes Dominados Pela Matéria Não Não Põe Não Põe em Conta O Por Que Da Morte Que É O Exemplo Do Fim Das Ilusões Então Por Estarem Dominados Pelas Ilusões Não Enxergam O Ponto Vital Da Nulidade Da Vida Material O Ponto Vital Da Nulidade Da Vida Material O Ponto Vital Passa Desapercebido Por Estarem Dominados Pelas Ilusões Pelas Fantasias E Daí Ricos De Sofrimentos Ricos De Tormentos Alimentando A Multiplicação Do Sofrimento De Si Mesmos E De Todos E Daí Não Tendo Mais Nada O Que Dizer Então Costumam Dizer A Vida É De Sofrimento Até Morrer Por Nada De Certo E Nada De Real Sabermos Alimentando As Ilusões Como Coisa Que As Ilusões Fossem Uma Coisa Verdadeira Fazendo Da Ilusão A Verdade Tendo A Ilusão Como Verdade E Daí Multiplicando O Sofrimento E O Desequilíbrio Apoteose E Assim Na Apoteose Do Bem Fazer Racional O Imunizado Encontrará Todas As Soluções Rápidas Para O Que For Necessário Por Intermédio Da Imunização Racional O Vivente Se Estabilizará E Seguirá No Caminho Das Glórias Sucessivas Pelo Por Vir Alcandorado Estarem Todas As Massas Ligadas Ao Racional Superior Com Com Poder Da Imunização Racional Desaparecem Todos Os Planos Planos Disto Ou Daquilo Que Aí Vivem A Fazer No Mundo De Encantados E Passarão A Ver A A Ação Verdadeira Nas Execuções Das Ações Das Coisas O Positivo E A Realidade Uma Vez Imunizados Adquirem Essa Faculdade Possível Dentro Das Normas Naturais Das Coisas O Vivente Deixa De Caducar De Viver Apalpando Na Incerteza E Nas Experiências Positiva Se Assim Integralmente A Solução Da Imunização Dos Imunizados E Aí Então A Clarividência Assume A Responsabilidade Dos Fatos E O Vivente Encontra-se Sólido Pelas Concretizações Pelos Atos Pelos Efeitos E Pela Ação Imunizadora Racional Justifica-se Então Aí Um Conteúdo Consolidador De Maneira Que Não Encontram Obstáculos Para Terem Em Si Mesmos A Positividade Do Que Almejam A Intenção Para O Bem Do Equilíbrio Dos Imunizados Este É Um Eco Que Nunca Soou No Mundo Só Agora Aí Está Vibrando Sobre Os Ouvidos Dos Infantes Que Desconheciam Existir Este Ponto De Faculdade Do Ser Humano Então Ser Imunizado E Ser Equilibrado É A Mesma Coisa No Ser Imunizado As Ações Magnéticas Carboníferas Que Entorpecem Os Viventes Desaparecem E O Vivente Cria Em Si Mesmo Um Panteão De Glórias E Passa Ser Um Glorioso E Um Glorificador Então Por Essa Plenitude De Quem Vê Quem Sabe E De Quem Conhece Os Efeitos Chega Se Ao Ponto De Compreender Que Traz Consigo O Tesouro Racional Que É O Tesouro Dos Tesouros A Parte Mais Valorosa Integralmente Ou Integrantemente Que O Viril Humano Há Muito Estava Necessitando É Um Conhecimento Que Não É Ciência Por Se Desenvolver Naturalmente No Próprio Ser Humano Através Do Conhecimento Do Que É Imunização Não Precisa Prática Não Precisa Teoria Nem Precisa Desenvolvimento Basta Somente Saber O Que É Imunização Racional Para Então Estar Certo De Que Tem A Libertação Sobre Todos Os Pontos De Vista De Estar Completamente Liberto Do Encanto Desse Mundo Aqui Está A Redenção Pelos Pontos Básicos Pela Solução De Todos Os Mistérios Desse Encanto E A Verdade Provada E Comprovada De Toda Esta Realidade Esta É A Salvação Eterna Em Pro De Todos E Do Mundo Pelo Conhecimento Do Princípio E Do Fim Do Mundo E De Tudo Pelas Bases Demonstrativas Pelas Provas Exuberantes Pelo Equilíbrio E Pela Lapidação Da Formação De Tudo Nos Textos Comprovantes Da Base Racional Então O Vivente Costuma Dizer Que Mundo É Este É Por Isto Que Este Mundo Não É Nosso Nascemos E Morremos Por Não Estarmos Em Nosso Mundo Verdadeiro Está Visto Que Não Somos Deste Mundo Se Fossemos Seríamos Eternos E O Mundo Seria Nosso Por Estarmos Fora Do Nosso Mundo É Que Aqui Não Temos Equilíbrio Não Conhecemos A Formação Verdadeira Conhecemos Sim A Formação Aparente Feita Pelos Nossos Cálculos Cá Na Terra Resumindo Tudo No Infinito Misteriosamente E Sem Solução De Coisa Alguma É Por Isso Que Nesse Mundo Tudo Depõe Contra O Ser Humano Começando Pela Própria Natureza E Acabando Entre Tudo E Entre Todos O Mundo Nessas Condições É Considerado Como Um Aleijão Da Natureza Pois A Vida É De Sacrifícios Onde Se Sofre Sempre E Depois De Sofrer Morre Se E Tudo Desaparece Uma Vez Morto Tudo Some Por Esse Não Ser O Nosso Verdadeiro Mundo A Natureza É Considerada Na Ciência Aí Da Terra Como Um Fenômeno Indecifrável E Indivulgável Para Imaginação Do Vivente O Mistério Sempre Aí Foi Mantido E Só Agora Estão Sabendo Por Que Aí Nasciam E Desapareciam Sem Ter Vontade Acabando Tudo Em Nada Por Estarem Fora Do Vosso Mundo Agora Que Estão Vendo Que São Mesmo Deformados A Deformação É Tanta Que Se Acostumaram Com Essa Natureza Assim Acostumados Aparentemente Pois Verdadeiramente Nunca Estiveram Satisfeitos De Assim Serem Seres Sempre Em Sofrimentos E O Sofrimento Não Satisfaz A Ninguém Eis A Razão De Levarem Essa Vida Aí Cheia De Queixumes Cheia De Monstruosidades Onde A Natureza Se Revolta Contra Seus Próprios Habitantes Por Não Serem Os Habitantes Aí Desse Mundo A Natureza Vos Cria Vos Faz Sofrer E Vos Mata Porque Vocês Não São Daí Revolta Se E Investe Contra O Ser Humano Através De Uma Faísca Elétrica Um Tufão Um Furacão Um Terremoto Uma Epidemia Doenças Incuráveis Bichos Insetos Feras Calor Demais Espinhos Venenosos Enfim Toda Sorte De Maus Tratos Se Vocês Pertencessem A Esse Mundo A Natureza Não Vos Desfavorecia Tanto Assim Está Provado Que Todos Vivem Enganados Ludibriados Sofrendo As Consequências De Tudo Isso Porém Agora É que Estão Vendo De Onde Saíram Por Que Saíram E Como Vieram Passando Por Uma Infinidade De Trânses Até Chegarem Ao Que São Para Agora Chegarem Ao Conhecimento E Saberem O Por Que De Tudo Isso Para Onde Vão Que É O Vosso Lugar Verdadeiro Está Provado E Comprovado Que Não É Essa A Verdadeira Vida A Verdadeira Vida É Esta Aqui De Cima Na Planície Racional E E Quem São Os Culpados Pela Vida Ser Assim São Os Próprios Viventes Que Aí Estão E Não Esse Deus Criado Pela Imaginação Dos Mesmos Como Se Ele Tivesse Habitado Entre Todos E Fugisse Do Meio Ou Morresse Deixando Os Humanos Órfãos De Pai Então Diriam Ele É Surdo Mudo E Soberbo Surdo Por Não Atender As Súplicas De Ninguém Mudo Por Jamais Ter Falado Com Alguém E Soberbo Por Não Dar Confiança De Ser Visto Nem Ter Ao Menos Uma Palavra De Consolo É Por Isso Que Existem Os Incrédulos Os Ateus E Os Positivistas Que Gostam De Ver Para Crer Alguns Já Se Desiludiram Há Muito Outros Ainda Se Conservam Na Ilusão Por Falta De Capacidade Para Deduzir Coisas Que Estão A Frente Dos Seus Olhos O Que Eram Racionais Puros Limpos E Perfeitos Vivendo Junto Aos Demais Racionais Que Aqui Estão Em Cima Com Seu Progresso De Pureza Onde Não Existe Sofrimento Nem Sexos Diferentes Portanto Pela Essência Dessas Páginas Cujo Conteúdo Jamais Ninguém Imaginou Que Viesse As Mãos De Todos Não Há Razões Para Dúvidas Estão Vendo Que Não Se Trata De Nenhum Problema Nem De Enigma E Sim Da Verdade Das Verdades Ao Alcance De Todos A Vossa Imaginação Dá Uma Reflexão Toda Nula Por Isso Todos Tinham Que Viver As Apalpadelas Em Experiências Aventurando Sempre Nesse Despotismo Infernal Nessa Vida Não Se Conhece O Bem Só O Mal Razão Porque Só Existe No Mundo Tudo Quanto É De Ruim Ruim Já É A Vossa Natureza Que Se Amolda Aparentemente A Tudo Mas Em Verdade Todos São Verdadeiramente Feras Indomáveis Todos Sabem Que São Assim Mas Faltava Certeza Do Por Que Assim São Suponham A Vida De Acordo Com As Vossas Experiências Procurando Meios E Modos Para Se Engrandecerem Pelos Moldes Que Adotam Para Poderem Viver Eis A Razão De Não Terem Convicção Do Vosso Triunfo E Depararem De Quando Em Quando Com Surpresas De Todos Os Tamanhos Principiando Pela Noite Que Desconhece Como Será São Todos Uns Missivistas Aproveitando As Oportunidades Para O Regalo Da Vida Da Melhor Forma Possível Procurando Acertar Com O Modo De Viver Em Estabilidade Tudo Se Transforma Devido A Deformação Uma Vez Que Tudo Se Deforma Não Há Estabilidade E Por Não Há Estabilidade Há A Transformação Em Outros Seres Eis 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 Os Homens Adotaram Como Base A Lei Da Transformação E Sempre Se Mantiveram Na Lei Natural Da Deformação Que É A Mesma Lei Da Transformação Transformando-se Todos Os Seres E Multiplicando Essas Transformações Tinham Mesmo Que Chegar A Nada Serem Pelo Eclipse Da Degeneração Transformando-se Vai Se Degenerando E Degenerando Vai Se Minguando Vejam Pois Que Pelo Progresso Da Degeneração Vão Se Tornando Mais Fracos Pelo Enfraquecimento Microbiano Os Povos De Antes Tinham A Duração Mais Longa Mas Como Vieram Degenerando As Gerações Vieram Se Reduzindo Em Seu Tempo De Vida Cada Vez Mais Curtas Pela Transformação E Degeneração Que Irão Fazer Minguar Cada Vez Mais Essas Gerações Até A Extinção Dos Seres Tudo Isto Está Reconhecido Na Ciência E Ousam Dizer Que Tudo Se Transforma Em Seres Que Não Deixam De Ser Vidas Embora Minúsculas E Sempre Multiplicadas Então Com o Tempo Viria A Extinção Desses Corpos Que Se Deformariam Pela Lei Da Transformação Em Outros Corpos Muito Piores Entretanto Por Meio Da Imunização Racional Será Embargada A Extinção Dessa Deformação Por Meio Do Conhecimento Integral De Tudo Por Conhecerem De Onde Vieram Como Vieram Para Onde Vão E Como Vão Pelo Integral Saber Dado Por Meio Do Conhecimento Racional Claro Claros Montes Virão Pelo Rebol Da Imunização Racional Lindos Fulgores Em Multiplicações E Glórias Para Todos Por Enxergarem E Conhecerem O Condão Do Seu Verdadeiro Ser Os Profetas Aventureiros Verão Seus Ingustes Apagados E Os Conceitos Desses Arlequins Sumindo A Vida Tornar-se-á Completamente Diferente Daquilo Que Tem Sido Chegará Enfim O Desencanto De Todos Por Meio Da Imunização Racional Razão Porque Desde Os Primitivos Passos Dei a Esta Escrituração O Título Universo Em Desencanto O Que Dão Vocês A Natureza Nada Vocês Tudo Tiram Dela Não Passam De Verdadeiros Parasitas Explorando A Natureza De Todos Os Modos Para Melhor Viverem Enquanto A Natureza Não Precisa Do Ser Humano Vocês É Que Precisam De Tudo Para Viver Não Fizeram Coisa Alguma Quando Chegaram Encontraram Tudo E Desse Tudo Que Encontraram Foram Transformando De Acordo Com As Vossas Conveniências Dilapidando Para Ver Se Adquiriam Modo Mais Suave De Vida São Todos Consumidores Devastadores Do Que Não Fizeram Do Que Não Sabem Como Foi Feito E Muito Menos Quem O Fez Na Certeza De Que Estão Construindo Dizem Quem Manda Aqui Somos Nós São Inconscientes Atrevidos Varejões E Insolentes Devastam Arrasam E Modificam O Que Não É Seu O Que Não Construíram E O Que Ao Nascerem Já Encontraram Construído Julgam-se Ser Muita Coisa Por Viverem Assim Inconscientemente Pois Se Tivessem Consciência Veriam Logo Que Nada São Procurariam Outro Modo Para Se Compreenderem E Deixariam De Ser Como São Há Muito Que O Ser Humano Foi Considerado Pelos Estudos Como O Parasita Mais Monstruoso Que Existe Sobre A Terra Em Razão Dos Crimes Ediondos Que Pratica Contra As Leis Naturais E Por 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 Que A Maioria Desses Parasitas Costumam Se Considerar Da Seguinte Forma Em Primeiro Eu Em Segundo Eu Em Terceiro Eu Querendo Se Colocar Sempre Acima De Todos Que Seu Perfume Domine Todos E Que A Sua Flor Seja A Rainha De Todos O Homem É Um Vago Bicho Sem Destino Que Nasceu Em Cima Dessa Terra Sem Saber Por Que Nem Para Que Um Parasita Como Outro Qualquer Mas Com Maior Veneno E Maior Ferocidade Que Todos Os Outros Embora Inferior A Todos E A Tudo Pois De Tudo Depende Para Poder Viver E Quer Se Colocar Com A Sua Soberbia Sobre Um Ponto Superior A Idiotice Do Homem É Tanta Que Diz Ter Nascido Para Governar O Mundo Mas O Que Se Observa É Que As Confusões Vem Sempre Aumentando E Os Fracassos Se Multiplicando Dentro Dessa Camada Que Encaro O Mundo Como Tudo E Esquece O Seu Ser Que Nada É Vivem Assim Afogados Por Esses Prismas De Corrompimentos Trazendo O Tormento De Si Mesmos E O Tormento De Todos Eis A Razão Das Guerras Serem Constantes De Todos Os Jeitos E De Todas As Formas E O Sofrimento Se Multiplicar Cada Vez Mais Enquanto Os Parasitas Falam Que Vão Para Melhor E Vendo Que Tudo Vai Sempre Para Pior Os Entendimentos Não São Nenuns E Por Isso Volta E Meia Todos Desentendidos Mas Tudo Isso Passa Tudo Isso Tem Passado A Imunização Racional Traz O Equilíbrio De Todos Para Os Dias Vindouros Que Serão Brilhantes Para Todos Essas Fantasias Essas Indumentárias Inconscientes Se Desfazem Naturalmente E Todos Chegarão A Conclusão Real Do Modo E Métodos Racionais Feitos Pela Imunização Racional Antes Costumavam Os Parasitas Perguntar Uns Para Os Outros De Onde Tu Vieste E Para Onde Tu Vais E O Outro Respondia Não Sei De Onde Vim Nem Para Onde Vou Sei Que Vivo Aqui Sobre Esta Terra Como Um Sofredor Condenado A Morrer Por Ser Um Miserável Que Não Sabe Por Que Vive Nem Por Que Está Nesse Mundo Somos O Resto Da Natureza Porque A Natureza Não Precisa De Nós Para Viver E Nós Precisamos Dela Para Tudo Somos Menos Do Que Tudo Somos Os Restos Dos Restos Ainda Sabemos Por Que Somos Assim E Vamos Vivendo Até Que Um Dia Possamos Conhecer O Princípio E O Fim Para Que Deixemos De Viver Desta Forma Tão Miserável A Ciência Se Esforça Noite E Dia Para Ver Se Põe Termo A Essa Condenação Mas Quanto Mais Estudam Mais Falham E Sempre Vem Mantendo Este Mundo E Esta Vida Cada Vez Mais Misteriosa O Que Se Vê É Que Quanto Mais Estudam Menos Sabem E Por Isso As Durações São Cada Vez Mais Reduzidas Vivem Assim Diversos Parasitas Trocando Ideias Vivendo As A Poupa Delas A Procura Do Dia Em Que Chegará O Fim Então Acabar-se Há O Orgulho A Prosa A Presunção A Ambição A Inveja E O Ciúme Tudo Se Acabará De Bom E De Ruim A Morte É Um Mal Irremediável Porque A Vida Não Vale Nada E Por Isso Ninguém Se Conforma Com A Vida Desse Mundo Conformam Se Aparentemente Porque Não Tem Outro Remédio E Porque Chegam A Conclusão De Que Todo Parasita Nasceu Aí Só Para Explorar O Que Existe E Depender De Tudo Que Existe Isto São Concepções De Ideias Que Trocam Uns Com Os Outros Para Ver Se Encontram Uma Solução E Poderem Saber Ao Menos O Por Que Assim São Nunca Encontraram Essa Solução A Não Ser Agora Na Escrituração Da Salvação Eterna De Todos Onde Estão Conhecendo O Por Que De Tudo O Por Que De Todos De Onde Vieram Para Onde Vão E Como Vão O Por Que Assim São Tudo Tintim Por Tintim Vejam Agora Como As Confusões Sempre Foram Tremendas Por Não Poderem Descortinar O Por Que Desse Encanto Pavoroso O Por Que Dessa Vida Insuportável E De Tal Forma É Ao Ponto De Terem Nojo De Si Mesmos De Terem Tristezas De Serem Como São Podres Cebosos Catinguentos E Fedorentos Seres Intolerantes Com Todos E Consigo Mesmo Eis A Razão Das Multiplicações Dos Artifícios Inventados Para Suavizar E Aparentar O Que Não São Criados Para Poderem Viver Mais Iludidos E Sofrerem Cada Vez Mais As Fantasias De Realce E Relevo Que Nunca Trouxeram Fulgor A Não Ser A Hipocrisia Aí Estão 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 Todos Traídos Por Esse Tufão De Ruínas Onde Brilha O Sofrimento No Mundo Inteiro E Todos Clamando Por Uma Vida Melhor Ficando Tudo Na Esperança Que É A Última Que Morre Eis Porque O Vivente Conclui Que A Vida Não Vale Nada Que A Vida Não Tem Valor Algum Assim Como Tudo Só Tem Valor Aparente Mas Verdadeiramente Nada Vale A Ilusão Burrificou Todos De Uma Maneira Tal Que As As Neiras São Vistas Em Todos Os Campos E Em Todos Os Lados Guerreiam Por Tudo Num Sacri Légio Infernal Esse É Um Mundo De Maravilhas Apenas No Nome Onde Há Sofrimentos E Misérias Não Há Maravilhas Há A A Aparência Todos Lutando Para Aparentarem Aquilo Que Não São E Quando Lhe Perguntam De Onde Vieram Dizem Que São Provenientes Do Fundo Da Ilusão E Aí Vivem Perdidos Nesse Imenso Buraco Esperando A Todo Instante O Golpe Mortal Que É O Fracasso De Todo Palhaço Que Vive A Vida Iludido Por Ela Amordaçado Por Esse Sobrenatural Feito Pelo Vosso Ideal Que Cria Coisas Como Bem Vos Parece Para Ornamentarem Esse Vasto Paraíso De Lama E Sofrimento Na Esperança De Não Sofrerem Tanto E Cada Vez Sofrendo Mais Esse Mundo É Um Picadeiro Infernal E Por Isso Cada Qual Com As Suas Palhaçadas Com As Suas Sábias Burrices Do Nada Se O Nada Fosse Tudo O Saber De Todos Valeria Tudo Mas O Nada Já Diz Que Nada Vale E Assim O Saber De Todos Não Vale Nada O Consciente Sabe Que Vale Menos Que Nada Porque Surgiu Do Nada E Acabará Em Nada Eis Porque Vive o Consciente A Conjecturar Vamos Vivendo Como A Natureza Dá Até Vir Uma Coisa Melhor Para Nos Consertar Pois Desse Jeito Este Mundo Vai Se Acabar E Assim Todos Encabrestados No Mundo Das Ilusões Iludidos Por Tudo Na Vida E Recebendo Os Efeitos Dessas Ilusões Que São Os Sofrimentos Convencendo A Todos Que A Ilusão É Um Erro Sem Prestígio Todos Querem Andar Direito Todos Dizem Que Vivem Direito Mas Uma Vez Vivendo Iludidos Todos Vivem Errados E É Por Isto Que O Sofrimento É De Todos Os Jeitos E Todas As Formas Os Iludidos São Os Perdidos E Por Assim Serem São Perseguidos Pelo Sofrimento E Como Todos Vivem Iludidos Todos Sofrem Onde Há Ilusão Não Há O Saber Verdadeiro Há Sim O Saber Das Ludibriações Saber Que Faz Sofrer Não É Saber E Todos Vivem Iludidos Que Sabem E Por Estarem Iludidos Sofrem A Procura Do Saber Verdadeiro A Procura Da Verdade Das Verdades E Nada Disso Encontrando A Não Ser Agora Aqui Com A Escrituração Da Imunização Racional O Saber Verdadeiro É Onde Está O Verdadeiro Natural De Todos E Por Assim Ser Por As Bases Serem Todas Fundamentais É Que Traz O Equilíbrio Do Ponto Real Racional Enquanto Saber Imposto Dessa Vida De Aparências Faz Todos Serem Traídos Vítimas Da Dor Com Saber Imposto As Dores Sempre Aumentam E O Sofrimento Idem Chegando A Uma Conclusão De Que No Mundo A Realidade Não Existe E Que Tudo É Fantasia E Ilusionismo Para A Humanidade A Vida É Dos Mais Espertos Tudo Por Não Encontrarem A Base Da Razão E Do Direito Mesmo Porque Não Podiam Encontrar Basta Serem Deformados Para Que O Seu Direito Seja Deformado Também E Uma Vez Deformado É Torto Consequentemente Sendo Imperfeitos Cheios De Defeitos Não Pode Existir O Direito E Por Isso São Tortos Em Consequência Da Base Da Desregulagem Ser Humano É Feito Pela Base Desregulada E Por Isso Tem Que Ser Desregulado Como De Fato O É E Assim Tudo Que É Feito Pela Mão Do Imperfeito Tem Que Ser Imperfeito Também Parece Perfeito Aparentemente São Puros E Limpos Mas Verdadeiramente Malucos E Desregulados Se Regulassem Direito O Mundo Viveria Direito E Não Torto Desse Jeito Por Onde Se Vê Que Se Os Povos Não Fossem Malucos Não Guerreavam Por Serem Equilibrados E Terem Todos O Mesmo Saber Guerra Só Só Mesmo Coisa De Maluco Pois Só Traz Desgraças E Desgraças Quem As Procura Só Maluco Está Provado Que O Mundo É Um Hospício E Por Isso Todos Pensam Diferente Querendo Uns Serem Melhores Do Que Outros E Cada Qual Dando Para Uma Coisa Cada Qual Dando Para Uma Maluquice E Onde Há Maluquice Há O Sofrimento E Horrores Então Existem Aqueles Que Consideram Que O Mundo Não Tem Mais Concerto Dizendo Que Só Pegando Fogo Nisso Tudo E Surgindo Uma Nova Geração É Que O Mundo Se Normalizará O Homem Chegou Num Ponto De Loucura Tal Que Somente Trata Da Fabricação De Materiais Que O Destrua Mais Depressa A Loucura É Tanta Que Não Dão Por Suas Loucuras E Então Dizem Que O Mundo Está Perdido E Que Precisam Das Guerras E Dos Esfacelamentos Para Endireitar Esse Mundo É Por Essas Teorias Que Já Vem Há Muito Guerreando A Título De Endireitar E O Mundo Cada Vez Para Pior Como Que Os Homens Estivessem Dominados Pela Loucura A Loucura É Tanta Que A Monstruosidade É Que É O Direito E O Direito É Que É Torto O Homem Tem Razão De Ser Assim Pois Se A Própria Natureza Não Regula Como Ele Que É Filho Dessa Natureza Pode Regular Não É Possível Tem Mesmo Que Serem Doidos Varridos Com Aparência De Bons E Por Aparentarem Serem Bons É Que Falam Em Direito Mas O Torto É Que Prevalece São Todos Errados Todos Tortos De Uma Natureza Torta E Errada De Uma Natureza Torta Porque Não Regula Existem Então Aqueles Que Vivem A Dizer Estamos Convencidos Mesmo Que A Humanidade É Completamente Doida Varrida Somos Mesmo Desregulados Se A Humanidade É Completamente Doida Varrida Somos Mesmos Desregulados Se A Humanidade Fosse Boa Como Diz Ser E Como Aparenta Ser Viver Seria Muito Bem No Mundo Mas Está Provado Que Por A Humanidade Ser Tão Ruim O Que Mais Se Vê É O Sofrimento E A Ruindade Não Existe O Bom O Bom Talvez Nascesse Morto Pois Se A Humanidade Fosse Boa Viveríamos No Mundo Todos Muito Bem Mas A Humanidade É Ruim E Assim Todos No Mundo Sofrem Cada Vez Mais Então Vem Outro E Conclui O Proveito Da Vida Assim Desse Jeito Não É Nenhum A Arma Do Mundo Devia Ser A Consciência E E Quando Acaba A Arma Do Mundo É O Fogo A Bala E O Canhão Tanto Assim Que Sofre O Justo Pelo Pecador A Humanidade Transformou Se Em Monstros Em Ideais E Caprichos De Monstros Provenientes Da Loucura Que Arrasta O Mundo Na Miséria Pois Doentes E Malucos Como Somos Uns Miseráveis E Assim Só Podemos Mesmo Fazer Misérias E Botar Todos Em Misérias E Sofrimentos Aparentamos Ser Muito Competentes Mas A Nossa Competência Só Tem Dado Para Manter Todos Sofrendo Cada Vez Mais E Cada Vez A Pior Isto São Comentários De Pessoas Que Costumam Trocar Ideias Sobre A Humanidade E Acabam Dizendo Que Tudo Tem Seu Fim Estes Não Admitem Nada Além Das Suas Capacidades E Quando Deparam Com A Escrituração Da Imunização Racional Vão Fazer Grande Espanto E Dizer Até Que Enfim Chegou O Que Estava Faltando E Em Que Nunca Tal Coisa Foi Pensada Essa É Uma Humanidade Sem Consolo Que Nunca Encontrou O Apoio Verdadeiro Que Procurava Há Muito E Hoje Chegando As Mãos De Todos Esse Conhecimento Que É A Imunização Racional Na Imunização Racional Está O Apoio E Dese 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 Todos Completos A Felicidade E A Salvação De Si Mesmos Eternamente Pelas Confusões Existentes Nesse Mundo Feitas Por Quem Não Sabe E Não Conhece No Princípio Interpretam Do Modo Que Bem Entendiam E Hoje Estão Vendo Que É Completamente Diferente Pois Quem Não Vê Não Sabe O Que Diz E Quem Não Conhece Da Mesma Forma